Y recebe 32 minutos, Pacaembu 0-0 Santos, 0-0 Ceará, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelando, um bolão pro Arouca, pra defesa do goleiro, pro Borges! Gol! Gol do fotógrafo Borges! Gol do fotógrafo Borges, aos 32 minutos desse primeiro tempo, na jogada do Arouca, no passe do Elano, no chute do Arouca, no rebote do Diego, presença do centroavante, por todos os ângulos pra você curtir, o bolão do Elano, a defesa do Diego, a complementação do artilheiro do Santos, Borges! Número 9, a comemoração do Arouca, a fotografia do Borges!